Esta é uma das principais atrações turísticas aqui de Urbano Santos, o rio Rucambo. Aqui, famílias, tiram o seu sustento pegando algumas espécies de peixe. Então, é muito importante esse rio aqui para toda a comunidade de Urbano Santos. O sinal está aberto, a peça vai começar, e já vai lando, paqueira, baião, de alvoeira, no ar. Tem oiadeiro, tem sim, tem oiadeiro, tem sim, tem oiadeiro, tem sim. Quebra, 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 valeu, tem meu coração, não tem sim, tem alguém namorando, não tem sim. Tem oiadeiro, tem oiadeiro, tem pipoca, grita, não conhece o nosso mundo.